Free Jump, hora pular VT1NG MC Bianca E aí Chavoso, solta o hit do verão Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem baimão, cipa tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda do doce, 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 doce Na onda nada, 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 nada Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha pra outra que o bonde tá forte Vai rolar festinha pra outra que o bonde tá forte Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem baimão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Eu desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda do dos, 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 dos Não há danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Regenha 21NG MC Bianca Tô linda na onda